O carro capotou nesse domingo lá em Itaúna. O nosso parceiro da TV Cidade, Matheus Reis, registrou tudo e você vê agora. Roda aí. O acidente foi no bairro Nogueira Machado e envolveu dois veículos. De acordo com a polícia militar, o motorista de um Passat informou que seguia sentido centro quando sinalizou para virar. O condutor do Palio e Kendi tentou fazer uma ultrapassagem, mas bateu na lateral do Passat. O Palio capotou e o motorista ficou ferido. Ainda segundo a PM, ele é inabilitado. Pois é, é inabilitado e aí ficou aquela situação. Perdeu seus direitos, se estava certo ou não. Aí a polícia que vai dizer, mas primeiro, acidente, graças a Deus ele está bem, mais importante de tudo. Tendo carteira de habilitação ou não, mais importante, está bem? Está bem. Segundo, vamos lá ver quem foi a culpa, né? Como é que vai ser a questão do prejuízo. Ah, eu não tenho habilitação. Então, parceiro, sinto muito. Danço.